Pokémon! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, Barruca aqui com vocês, bora pro que interessa, os melhores itens galera, pra essa tartaruga gigante aqui, que é a minha favorita dos pokémons, que é o Blastoise, beleza? Bora pro que interessa então, os melhores itens, você encontra aqui no canal do Barruca, as melhores dicas pra Pokémon Night, bora pro que interessa então, se vocês querem saber dos melhores itens, vamos tá descendo aqui, tô olhando galera, essas dicas no site gamewitch.net eu gosto porque ele sempre mantém atualizado aqui, as melhores builds, beleza? Foi atualizado hoje às 6h43 da manhã, você deveria tá dormindo ainda, já foi atualizado aqui pra gente aqui então bora pro que interessa, os melhores itens do momento pro Blastoise, pra você brilhar, são o Bud Barrier, que é um item de HP, pra você poder tá aumentando HP do seu pokémon aí o Focus Band, beleza? Que é mais um item de HP e defesa, e temos o Ice Glasses, que é um item de ataque, por quê? porque quando o Blastoise começa a dar aquela rodada que solta um jato de água pra tudo quando é lado, é bom você ter um item de ataque, beleza? ele é um pokémon tanker, defender, top, parrudo pra poder aguentar porrada na hora da TF ali, é uma ótima escolha e temos aqui o Eject Bottom, pra você poder tá usando o item consumível durante a partida ali que pra mim é o melhor item do jogo, porque você consegue pular, voltar, teletransportar de novo e até o momento eu não vi nenhum item que fosse melhor que esse daqui tem uns lá que aumentam os ataques momentaneamente, mas aqui entre nós aqui eu não gosto muito não então galera, esses são os melhores itens pra você poder tá jogando de Blastoise e se sobressair na partida aí, beleza? não se esquece de deixar aquele like que você me ajuda demais clica em inscrever-se aqui no canal, ativa o sininho pra sempre receber notificações de vídeos de pokémon novas gameplays de jogos maneiros que estão saindo no momento aí e dicas pra melhorar o desempenho do seu computador pra na hora que você estiver jogando em um emulador não ficar travando mas tamo junto, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, uma próxima live valeu galera, fui, até mais!